Padi, 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 olha o que você botou aqui. Ô lu, ô lu, ô lu, faz pra câmera, faz pra câmera. Ô luco. Não, não, mas com o Vennie é assim mesmo, independentemente. Independentemente, se tivesse pegado um cara que é do meu nível ele não ia saber... Ah, quando a gente pega os idiotas... Ele não ia nem escolher o Vennie primeiro. Porra, acho que eu fiz errado aqui, por favor. Ô querido, a sequência com essa mina aqui é... WQE, né, R. WQR, isso mesmo. Que estéreo, quando os iriam jogar essa bomba... Ah não, fiz errado. O cara já me matou mano. Olha, olha o idiota, olha o idiota. O idiota tão chorando? O idiota tão chorando? Eu preciso que ela chegue mais perto, senão eu vou errar meu E aí, não vai adiantar nada. Jesus. Ih, ela desceu, ela desceu, ela desceu, Patife. Vai, se vira aí que agora eu vou aproveitar pra formar. Ah, fudeu. Olha essa mina, velho. Não tem pra ter se perrado. Não tem pra ter fugido, velho. Desculpa, guys. Olha agora. Ah, não deu. Arregou. Eu consigo matar ela, Patife. Eu só não consigo chegar perto dela. Se você fizer com que eu chegue perto dela, é nóis. Eu consigo travar ela com meu E, mas eu tenho que acertar essa merda. Travei ela. Tô só correndo. Eu não vou conseguir encarar essa porra, não, mano. Ela tá atrás de tu? Tá. Tá vindo por aqui. Ah, ela me ultou. Eu tô tordoado. Deniz, eu juro que eu vou tentar te ajudar, mano. Mas não vem muito. Não, eu juro que eu queria morrer, mesmo. Juro que eu tô quase pulando a janela aqui. Olá, Marilete. Olha essa puta vindo pra cá. Ah! Socorro! Porra, mas... Morreu! Eu não vou aguentar. Eu não aguento com essa mina, não, velho. Ai, eu errei que... Você errou. Ah, eu errei, mano. É brincadeira uma coisa dessa, né, velho? É o Arwing que tá seis. Só baixa... Eu tô matando! Ah, não! Ele me assustou! Ele me assustou, mano. Tomada culpa. Mas, Patife, olha o que eu consigo fazer. Você vê que você tá dançando ainda? É tudo que eu posso fazer nessa partida aqui, ó. Ficar aqui na toa esperando os minhas. Eu também, ó, com uma aranha. Aranha dançando, ó. Ó, ó, eu dançando. Porra. Ó, ó. Como deu? Elis... Elis também é um campeão muito complicado, velho. Pega um campeão com menos skills aí. Não, mas ontem eu consegui jogar o Denis. O problema é o Pedro, velho. É onde? Tá aqui atrás, ó. Tem gente vindo aqui. Boa, caralho aí, ó. Meu primeiro kill, caralho. Vem, não, vem, não, vem, não, vem, não, vem, não, vem. Todo mundo dá. Aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Dá não, dá não. Dá sim. Quatro contra um, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, filho. Os quatro é nós. Ó, vem daqui comigo. Ih, ela tá descendo, ela tá descendo. Oh, meu Deus do céu. Corre pra cá, Driz. Oh, meu Deus do céu. Socorro. Corre pra gente. Tô correndo aqui, tô correndo pro Pedro. Vai, ela tá, ela tá fudida, ela tá fudida. Vamos lá, vai, vai, vai. Eu tô indo pela Diango aqui. Ah, ela tá fudida? Ela tá aqui, sua puta. Não, ela tá fudida. Vai, Drizzi, mata ela. Ah, Drizzi. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Vou denunciar. Eu que vou te denunciar, filho. Matei, matei, porra. Tô falando que tá fácil matar essa porra? Ah, cês tão me tirando, velho. Meu amigo. Mudeu! Ó o bichinho vindo, moleque. Tá indo pra... Chegou a mamãe. Ah, mano, olha como essa puta me bate, velho. Não é possível, mano. Usa o que, Patinho. Usa o quê? Sobe. Ah, ela ia me matar de qualquer jeito. Ali ela tava embaixo da torre, levantando a torre. Você sobe, ela toma mais dois, a gente tá à torre e morre. Olha o Vitadel. Porra não sabia. Olha aí. Ó os dois aqui, ó. Faltava agora. É, eu miei os dois, velho. Patinho, Patinho, Patinho. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara tá avançado aqui, ó. Onde ele tá? Onde ele tá? Sério, a ult do Amumu, cê vai dar o quê no cara, grudar nele e apertar R. Ele viu, viu não, viu não, viu não, viu não. A ult dele é grudar o cara no chão. Podrezinho. Entregou uma kill linda, velho. Eita, porra. Olha ali. É, eu tenho três no bot. Caralho! Vai, sério, vai, sério. Eu dei o E nele. Mas não dá, não. Quero dar cabeçada. Ah, caí. Eu não sei nem o que fazer ele no céu. Como é que eu fico no céu? Eu não sei como é que é. Tá aberto sem tá mirando aí. Ah, quando eu tô no céu eu posso. Entendi, entendi. Peguei ele. Ah, não peguei. Ai, ai, ai. Tive que correr, caça ele. Ah, fodeu mano. Caralho, fodeu muito mano. Pô, esse cara é foda. O R vai deixar ele preso no chão. Fodeu. Quem? O cara é que você apertar o R em cima na área. Quem tiver em volta vai ficar preso no chão. Enfim. Yasuo devia morrer. Ou champion mana que eles inventaram colocado. Ele te matou e ganhou mó vidona. Ah, não morre, velho. Por que essa porra não tá mó dano? Eu não sei. Yasuo não... Aqui, galera. Eu me sinto abandonado. Que isso? Tá aqui. Eu travei ele. Eu travei ele. Eu travei ele. Eu dei sim. Olha o Surrender aí, pessoal. Tá vindo atrás de mim. Ele tá mirando atrás de mim. Eu tô vendo que ele tá vindo atrás de mim. Não, tá não. Tá sim, tá sim. É uma rica aí. Mas por que a gente não deu o Surrender na primeira tentativa, mano? Eu pensei que dava ainda. Que merda, hein? Olha aí, o Yasuo sambando ali na frente, ó. Não quero fazer não, mano. Não quero fazer não, velho. Matou o Batif na escada, mano. O Yasuo ganhou a partida sozinho, velho. E não tem o que prazer, velho. O maluco é a ouro. A gente começou a jogar o jogo tem um mês. Então vai fazer o quê? Eu vou puxar ele pra nós, queridos. Vai, 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 vai. Estou pra ele, estou pra ele. Estou pra ele, estou pra ele. Estou pra ele, estou pra ele. Vai que agora a gente mata. Ó o Pentakill, ó o Pentakill. Ah, alguém roubou. Não. Vai lá, Batif, dá o Pentakill. Boa, Pentakill. Boa, Pentakill. Boa, Pentakill. Boa, Pentakill. Boa, Pentakill. Nossa. Jogou muito, jogou muito, Pentakill. Essa aí, meu amigo. Pega aí, Pentakill. Tá, tá zenado. Tá, calma. É que ela teleporta, essa piranha. Calma aí, eu vou ter que... Errei. Ah, mano, a bicha fugiu de mim, socorro. Porra, eu devia ter flechado. Caralho, como eu sou burro, mano. Meu Deus, que emocionado. Tô na dívida. Que isso? Que isso? Mano, o que aconteceu? Você não sabe nem eu. Mas, Chief, se engancar aqui, a gente lava os dois, mano. Não, Drizzi, você não tá entendendo, velho. Um bicho teleportou, eu tava lá na base, na torre. Ele teleportou, apareceu lá e me matou, velho. Me deu um hit, eu não entendi isso. Não vi nem eu. Quem tá mais... Mas, parece que essa mina sabe onde eu tô, velho. Ela sempre se movimenta contra a... Não consegue, né? Vai, Petit, vai, vai. Sumiu! Cara, ela desaparece, velho. Meu Deus, tem duas. Que? Ah, olha isso, mano. O que que tá acontecendo aqui? Saiu duas. Esse saponho aqui me tanca agora no começo? Ah, mano, olha isso, velho. Que bicho insuportável, meu Deus. Vai, não vai, vai, não vai. Fome ou sai da moita, caralho. Não ataca, não ataca. Só pica. Escogido. Escogido e... Vamo. Drizzi, Drizzi. Tão muito louco, mano. Ele me engoliu. Ele me engoliu, ele me engoliu. Meti o Pekun de vida. Ah, não doeti não. Eu matei ele. Boa. Ah, fudei. Agora fudei. Essa mina é muito forte. Meu amigo. Era muito forte, mano. Antes era quase um flash. Agora é só devagarinho. Devagarinho? Porra. Aí, ó. Apareceu aqui essa porra, mano. Socorro. Aí, ó, mano. Ficou base. Vou botar bem forte isso aí. Ai, ai. No... Nossa senhora. Socorro. Meu... Eu vou farmar essa porra aqui. Vamo ficar forte, velho. Pô, que ela virou uma raposa. Ai, que merda. Aí, ela não morre, mano. Eu não aguento, não. Com essa mina aí, não dá, não. Ela tá o cocôzinho da vida. Não, não dá, velho. Não consigo me aproximar dela, não. Ela tá indo aí, peraí. Mas, enfim. Ela se aproxima com W. Cai nela com W dando dano. Sabia, não? Olha, mano. Insuportável isso aqui. Não é possível, mano. Matei. Boa, Felipe. Caralho. Não dá, não dá. Não morre, não. Eu desisto. Mas era só mais um hit, foi tipo... Não deu pra bater. Eu me flechei, me teleportei, me joguei pro céu. Olha, ela é debaixo da torre ainda, mano. Ah, beleza. Olha, mano. É muito zoado isso. Mano, ela não deixa sombra no chão nenhuma, mano. Não, ela desaparece. É como se desse um lag no bagulho. Olha, mano. Como é que ela tá aqui, moleque? Vai lá nessa torre. Vai lá... Não, Drisinho, Drisinho. Drisinho, Drisinho pica. Drisinho pica. Drisinho pica, porra. Aí. Ah, morreu. Morreu, morreu, porra. O sapo tá com um de vida. Vai, vai, vai. Boa. 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 Filha da puta, mano. Volta, 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 volta. Mano, vou continuar mediando aqui. Pera minha vida nela. Ah, me pediu. Bec, muito nada a ver. Ela tá me ajudando, mano. Bora. Eu e sem eu faço medo. Jesus. Filha da puta. Pode ir, pode ir. Vai nesse ziggs. Você mata ele fácil. Ah, não vi que era ele. Eu pensei que era o castanhário. Tá. O sapo tá atrás de você. Pode ir, filho. Matou, vou. Vamos matar ele. Vamos matar o sapo. Peguei ele. Travei ele. Tá desaustando ele. Aí, errei. Vai virar pintinho. Vai virar pintinho. Nossa. Caralho. Caralho, porra que eu mudou não, essa puta? Vem aqui, sua piranha. Virou pintinho, virou pintinho. Virou pintinho. Vambora. Boa time, caralho. Surpresa. Ai, ai, ai. Atrás, atrás, atrás. Ai. Ai, caralho. Vambora. Cadê o outro? Atrás, atrás, atrás. Ele pegou e é ult dele. Tem gente levando o bot de vocês lá, galera. Socorro. Essa edge tá bem... Eu vou lá, vou lá. Vou lá fazer o dragão, velho. Bata esse sapo primeiro. Bata esses caras aqui primeiro e a gente faz. Bem de boa. Olha, blanca, olha, blanca, olha. Morreu, morreu. Morri. Ih, ali ó. Olha o Stereo morrendo ali, ó. Vocês abandonaram Stereo, velho. Deixa. E larga um tudo que é que cure a galera. Foi eu. Aí foi. É bem ruim. Caralho, vocês tão on fire, hein, mano. Eu tô aqui fazendo minha jungle, foda-se. Sim. Tá atacando o Castanhari. Era... Não, era... Era a torreta do Castanhari, velho. Não, foi ele. Não, foi ele. Pronto aí. Pronto, puxa a mid ali, velho. Dá GG. GG, guys. GG, boys. Pedrinho carregou, jogou horrores aí. Obrigação, né?